Eita glória, Pai dos Senhores e Irmãos Estamos começando mais uma live profética Direto aqui Da sede da igreja Nossos amigos Evangelica Semente da Promessa Pastora Regiane Pastor Liz, Deus abençoe Eu tava vendo aqui A casa do Senhor Estamos aqui no altar do Senhor Para a glória de Deus E eu quero te dizer uma coisa Deus hoje vai falar contigo A palavra tá com a pastora Regiane Vai ser foto que Deus vai fazer E eu quero te dizer uma coisa Ei! E quem não viu Vai ver O milagre que Deus Ele vai fazer E quem não viu Vai ver Lairando isso aqui no baixo E quem não viu Vai ver O milagre que Deus Ele vai fazer E quem não viu Vai ter que ver Vai ter que ver Eu quero te dizer Eu já tô vendo O revoluço acontecendo Eu já tô vendo Que a vitória vai chegar Eu já tô vendo Que a peça vai ser grande Eu já tô vendo Que meu Deus vai te honrar E quem não viu Vai ver Vai ter que ver Vai ter que ver E quem não viu Vai ter que ver O milagre que Deus Ele vai fazer E quem não viu Vai ter que ver Vai ter que ver Vai ter que ver E quem não viu Vai ver O milagre que Deus Ele é o Deus que peleja hoje Meu Deus Parece que eu vejo Ele é Deus que desmancha agora Palavra contrária Dentro do teu lar E que diz Eu te dou O sustento Eu te dou força Tu não cairá Ele é Deus que faz Hoje O revoluço Sai deste lugar E que diz Quem não viu Vai ver Aquela vitória Tu receberá E quem não viu Vai ter que ver Ele é o Deus Que quebra hoje Todo o protocolo Na tua vida Meu Deus Eita E quem não viu A paixão é rejando De ataque De mão levantada Meu Deus Vai ter mudança Vai ter mudança Ele hoje Vai pelejar Ele é Deus Ele é Deus que te diz Nessa hora Eu tô entrando Eu vou virar E o cativeiro Vai mudar a história A depressão Não vai te alcançar Ele é Deus Que levanta Ei O crente Caída E deixe Te remar E quem não viu Prepara aquela peça O fundo de ação de graça Ei E quem não viu Vai ter que ver É a glória E quem não viu Vai ter que ver Se você crer Esse ano Ele vai fazer mudança Na tua casa Ele vai fazer mudança Na tua família Eu quero te dizer uma coisa O cachaceiro Não vai beber mais Porque hoje Deus tá te falar Através da tua oração O meu Deus Ele vai salvar Tá caindo por terra Agora O feitiço Pra te matar E quem te dava A dor de cabeça A alegria Pra te dará E quem não viu Vai ver O milagre O milagre Vai ter milagre Se você crer Começa a adorar Ele aí E quem não viu Vai ter que ver Vai ter que ver Vai ter que ver E quem não viu Vai ter que ver Aleluia O fogo pega No pavio Que fomega Quanto mais O fogo pega Mas tem fogo pra pegar O fogo pega No pavio Que fomega E quanto mais O fogo Mas tem fogo pra pegar Você na sua casa Que chegou Que chegou aí Aleluia Nessa live Eu quero te dizer Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Disseram que tu ia Eita Parece que eu tô vendo Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Com essa luta Com essa prova Não aguento Mas o Deus que te sustenta Manda te dizer Eu já quebrei o laço Já fechei a cova Já quebrei o laço Já quebrei o laço Já quebrei o laço Dentro do teu lar Dentro do teu lar Ele quebrou Ele quebrou Quebrou Todo protocolo agora Tá sendo disserto E não vai morrer Não vai parar Não vai morrer Tu não vai morrer No meio dessa luta Ele desaz Neste lugar Tu não vai morrer Não vai parar Não vai morrer Não vai parar Não vai morrer Não vai parar O laço já quebrou 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 Eita Jesus Eu tô Eu tô vendo Deus Eu tô vendo Deus levantando Alguém nessa noite Eu tô vendo Deus quebrando Hoje Toda palavra De maldição Tirando da tua mente Toda palavra Agora é uma opressora Tá sendo disserto Agora Ei, baracante Ó, remaz Tá sendo disserto Agora na tua casa Eita Eu quero te dizer uma coisa A maldição vai transformar em bênção Ele é Deus que desfaz neste lugar Quem disse que era a morte vai ver a presença de Deus em teu lar Ele é Deus que faz, hoje é provisão Tá caindo por terra o feitiço agora Toda maldição, a maldição vai transformar em bênção A maldição vai transformar em bênção A maldição vai transformar em chão, maracé A maldição vai transformar, ei A maldição vai transformar, tu crê Enquanto que alguém tá jogando maldição, o Senhor tá desfazendo O Senhor te trouxe aqui pra dizer Esse mal que jogaram, ei Enquanto mais te humilham Mais você cresce na vida Quanto mais que te humilham Mais você cresce na vida É muita gente que fica se perguntando Como pode ainda Eita É muita gente que fica se perguntando Como pode ainda Está profetizando, ei Caluniando e o ministério prosperando Aprendejando e o ministério Tão querendo te derrubar e teu santo e dizendo Eu tô fazendo tu prosperar do meu deserto Eu tô entrando com providência, tu não tá vendo Tô te livrando, tô te livrando Essa flecha não vai te atingir Esse mal não vai te pegar É imbaraça, em minha interência Deu a guerra travada dentro de uma casa Minha pastora Eu tô vendo A guerra Tá travada Aí neste lugar Mas meu Deus Tá quebrando Agora esse laço Tu não vai parar Receba Receba Poder Olha isso Olha aí Olha Receba Poder Receba Vai te ensacendo Ele quer te encher Olha Receba Poder Olha Receba Poder Ei Olha Receba Então vai dando glória que ele vai te encher aí Eu quero te dizer Da glória Que a muralha Cai Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Eita Enquanto tu dá glória vai cair essa muralha Vai cair Vai cair Eita Tá caindo o enxola na cancha Eita Eu vejo Deus desmanchando Porque forte não é quem faz Forte é quem diz faz Forte não é quem faz Forte é quem diz faz o quê 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 Então vai cair Alguém querendo colocar o ponto final Alguém querendo colocar o ponto final Aonde Deus está trabalhando Forte não é quem faz Forte é quem diz faz o que diz faz Toda palavra nas tuas costas contrárias E eu quero te dizer Essa inveja não vai lhe atrapalhar Essa que quer Márcia, queria matar José Entre os próprios irmãos Essa inveja vai fazer você crescer Essa inveja não vai lhe atrapalhar Essa inveja não vai derrubar você Essa inveja ela vai te reitar Essa inveja vai fazer você crescer Eles ficam te criticando Para querer te derrubar Levantando uma calutra, levantando uma contenda Mas o Deus que peleja, manda te falar Essa inveja não vai lhe atrapalhar Essa inveja não vai derrubar você Essa inveja ela vai te divulgar Alguém vai saber da verdade Márcia, alguém vai saber da verdade Estão espalhando a mentira Mas ele é Deus em verdade Ele hoje trouxe essa lei pra te dizer Eu sou justiça Eu vou na última palavra É muita gente se levantando Mas não vai parar o projeto de Deus E quem Deus levanta Satanás não pode invocar Essa inveja não vai lhe atrapalhar Não vai derrubar você Essa inveja eu já tô tremeando Eu quero vir minha paixão Essa inveja não vai lhe atrapalhar Não vai, não vai Ele te diz, eu quero te dizer Aleluia Ei, Márcia Eu quero dessa guerra usar você Guerreiro, guerreiro Tu não vai morrer Ei, não pode parar Guerreiro na guerra Ei, tá, te dói Ei, tu me encerra Olha, guerreiro não morre Não morre Eu vejo pessoas guerreando E eu quero te dizer uma coisa Aleluia Enquanto que alguém tá fazendo Deus tá quebrando Enquanto que alguém tá fazendo Ei, Márcia O Senhor tá te dizendo Eu sou teu sustento A armadilha tava feita Mas o Deus que tá pelejando Tá te dizendo Eu sou livramento 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 Dentro do teu lar Dentro do teu lar Tu não vai parar Tu não vai morrer Tu não vai recuar Eu sou livramento Eu sou livramento Tá descendo um anjo É, Márcia Ei, só me encerra Ei Olha o anjo com a espada de fogo Cortando pra ti dar vitória Olha o anjo com a espada de fogo Ei Cortando pra ti dar vitória E enquanto este anjo guerreia A igreja reunida da glória Enquanto este anjo guerreia A igreja vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Que ele vai te renovar Vai dando glória Que Jesus vai batizar Vai dando glória Que o varão vai te tomar Vai, vai dando glória Vai dando glória Glória, glória, glória Glória que Jesus vai entrar agora Ei Glória que Jesus vai te curar Vai dando glória Olha o anjo com a espada E o anjo com a espada de fogo E o anjo com a espada de fogo E o anjo com a espada de fogo Porque ele é Deus, que beleza, excelência, ei! Você chegou aqui pensando em parar, mas quando pensa que tá fraco, forte, você está. Deus já vê pessoa na tua fraqueza, no meio do deserto ele prepara uma mesa. Já vejo teu milagre virando notícia, quem te viu ou sem baixo vai ver Deus na tua vida. Prepara uma festa, você vai te ensinhar, através da tua vida, a vida se converterá. Eu vou te honrar, ei! Eu vou te honrar, ei! Olha que eu vou te honrar, eu vou te honrar, tu vai contemplar, eu vou te honrar, eu vou... Eita Jesus, no meu dessa guerra, ele te diz, ei! Eu vou te honrar, é na terra, sabe por quê? Então abre a tua boca, comece a profetizar, vitória garantida, ele tem pra te dar. Ele visita tua casa, visita tua vida, repassa nova história e arranca a ferida. E aquilo que passou, tire da memória, ele te diz, vai arrancando agora, ei! Vai dando glória, e te amará-se, tire da memória, hoje tá decretado, recebe, ei! Eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou... Eita, eu vou te honrar, eu vou te honrar, é na terra de Lodebar. Olha que eu vou, eu vou, vai ter alguém a amar-se, a embará-se aqui, Deus, eita! Vai confundir, porcaia, suia, eita, por causa da tua vida. Vai ter gente dizendo como aguentou, como suportou, e o Senhor tá te dizendo, vou confundir, vou operar. E o teu milagre, esse ano vai chegar, vou confundir, alguém que se levantou, pra mostrar que eu sou teu Senhor. Vou confundir, alguém vai contemplar, a providência que tu receberá. Vou confundir, e quem não viu, vai ter que ver Jesus neste lugar. Eu vou te honrar, eu vou, eu vou, eu vou... Recebe, recebe, recebe a providência, tá descendo na tua casa agora, vai! Recebe, ei! Só pra ser, eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te dizer, é agora de Deus! Em令 Cristo, na cama da Guandarácia, isso, ei! É na terra de Lodebar. Só tem que, cura, eu vou te, eu vou te dar um glória pra Deus aí! Queridos, hoje já é dia primeiro, não é isso que é pra julgar? Ao meu dia Vai sair aí o nosso clipe Tempo de honra Eu conto com todos vocês que estão aí Coloca aí no Youtube Rodrigo Oliveira Corinho de Fogo Você vai ver Logo Um bocado de vídeo E você entra lá no canal E dá uma força lá no nome de Jesus Vou convidar agora minha pastora Pra Convidar minha pastora aqui Pra estar aí ministrando uma palavra Pro pastor Luiz Fica aí nessa sala que Deus vai falar contigo tremendamente Em nome de Jesus Eita glória 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 a Deus A paz para todos Que estão conectados Nessa live abençoada Estamos aqui na igreja evangélica Que comenta a promessa Louvando e agrandecendo ao Senhor E quero trazer Amados Nesta Início de madrugada Uma palavra abençoada Para o teu coração Já foi ministrado Através de louvor Aqui De Rodrigo Aleluia Aleluia glória a Deus Aleluia glória a Deus O decreto Comando forte De benção Para a tua vida E eu quero trazer E eu quero trazer Para o amado 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 Que está conosco Conectado Nesta live No livro De Lucas Capítulo 7 Livro de Lucas Capítulo 7 A partir Do versículo 11 Aleluia glória a Deus Que Quero ler aqui com a Amada Que estão conectados Com nós Nesta noite Aleluia glória a Deus Que diz assim Livro de Lucas Capítulo 7 E A partir do 13 Glória a Deus Aleluia Que diz assim Vendo Vendo a O Senhor Se compadeceu E disse Não chores Meu amado Minha amada Eu quero te dizer Nesta noite A ordem para Para mim Para você Que o Senhor Me diz E te diz Não chores Eu não sei Qual é o processo A situação Que você está A provação Que você está Né Mas o Senhor Está decretando Dessa situação E você Não chore A Bíblia A Bíblia relata Aqui Na Bíblia No livro de Lucas Capítulo 7 A partir do versículo 11 Que fala sobre A ressurreição De um único filho Da viúva De Nain Glória a Deus Eu quero te dizer Meu amado Minha amada Ainda Que esteja Morto A tua Morta A tua esperança Mas o Senhor Chega nesta noite Para ressuscitar Aquilo Que já foi decretado Dado por morte Na tua vida Os teus planos Projeto Que você pensa Que não vai acontecer Vai acontecer Porque o Senhor Dos exércitos Ele chega Ele chega E ele chega Chegando Ele chega Para resolver E quando Jesus Chega na minha Na sua vida Aleluia Glória a Deus Algo acontece Não fica Da mesma forma A Bíblia relata Sobre esta viúva O seu único filho Aleluia Que ela estava Preparada Preparada Para sair Para sepultar O seu único filho Aleluia Glória a Deus Junto com ela Estava a multidão Muitos ali chorando Muitos se compadecendo Aleluia Da dor dessa mãe Mas Antes que ela saísse Da sua cidade Se colocasse o pé Fora da cidade Jesus Estava chegando Aleluia Glória a Deus E Jesus chegando Aleluia Quando adentra Da porta Do portão Da cidade Aleluia Glória a Deus Jesus vê ela E diz Não Chores Aleluia Glória a Deus A ordem foi Para que ela Não chorasse Aleluia A multidão Aleluia Que estava ali Que estava ali Com ela Havia duas Multidão Aleluia A que estava Dentro E a que estava De fora Chegando Aleluia Glória a Deus Aleluia E Jesus Disse Aleluia Que ela Não chorasse Aleluia Porque eles Tinha chegado Para resolver O problema Que era Impossível Impossível Diante Diante Daquela Multidão Ou seja De duas Multidões Que estava Uma com A viúva E a outra Com Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Aleluia A multidão Teve que parar Aleluia Glória a Deus Para ver O milagre Acontecer Aleluia Glória a Deus Então não é Diferente Meu amado Minha amada De mim De você Da minha Da tua história Aleluia A multidão Vai ter que parar Para ver Que o Senhor Ele é Senhor Ele é meu Deus Ele é o seu Deus Que ele está Nesta peleja Ele está Nesta causa Aleluia Para ressuscitar Aleluia Os teus sonhos Teus projetos Aleluia Glória a Deus Ainda que você achou Está achando Que não tem jeito Mas tem jeito Sim Aleluia Porque para o Senhor Não há nada Impossível Que ele não possa Resolver Aleluia Glória a Deus Você que neste momento Aleluia Você se encontra Dentro do seu lar Aleluia Dentro do seu quarto E com coração Contrito Coração triste Aleluia Achando que não tem solução Para a sua causa Tem sim Porque o Senhor Diz Vinde a mim Todos que estão Cansados E fadigados Que eu vos Aliviarei Aleluia Glória a Deus Aleluia Então a multidão Ali parou Aleluia Diante do Senhor Aleluia E quando Jesus Ordena para que ela Não chore É porque o Senhor Aleluia Ele se compadeceu Da dor daquela mãe Daquela viúva Que só tinha O seu único filho Aleluia E estava preparada Para o sepultamento Aleluia Glória a Deus E imediatamente Aleluia Jesus vai até O esquife Onde se encontrava O jovem Ali O Senhor Jesus Ele toca Naquele esquife E Quando Jesus Toca no esquife Aleluia Imediatamente O jovem Ele ressuscita Aleluia Glória a Deus Ele ressuscita Porque o dono Da vida Aleluia Estava ali Que é o Senhor Jesus Cristo Ele que é o dono Da vida Ele quem manda Na morte Aleluia Glória a Deus Então eu quero te dizer Ainda que teus planos Teus projetos Estejam mortos Sem fé Sem esperança A torcida A multidão Está dizendo Que você não vai conseguir Você não vai vencer Você não vai passar Por esta situação Mas eu quero te dizer Que você vai passar Aleluia Glória a Deus Eu quero dizer Que você vai vencer O Senhor vai te dar vitória Assim como ele deu Essa mãe Essa viúva Aleluia Que o seu O seu filho Estava morto A sua história Ali estava morrendo Porque ela ia fazer O sepultamento Do seu filho Mas Jesus chegou Aleluia Glória a Deus E da mesma forma O Senhor Jesus Ele está entrando Com providência Para ressuscitar Os teus planos Para ressuscitar Os teus projetos Aleluia Que a multidão Que pensa Está olhando Está vendo Já até Decretaram Que não vai acontecer Vai acontecer Aleluia Glória a Deus Então o jovem Imediatamente Ele levanta Senta E começa a falar Aleluia Então Jesus Trouxe a vida Trouxe novamente A existência Que estava morto Aleluia Glória a Deus E imediatamente Aleluia O Senhor Restitui Aleluia A sua mãe O seu filho Ou seja Restituiu A bênção Que é seu filho Aleluia Glória a Deus Porque filho É bênção E herança Do Senhor Aleluia Glória a Deus Então eu quero te dizer Nesta noite Aleluia Que haverá Restituição Aleluia Haverá Aleluia Restituição Na tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Vai haver Restituição Da alegria Vai haver Restituição Aleluia Glória a Deus Da cura O Senhor Nesta noite Ele está dizendo Eu sou cura Porque eu sou O médico Dos médicos E não há Enfermidade Que eu não possa Curar Se você crer Você crer nele Você confiar Ele vai Aleluia Operar o milagre Na sua vida Porque o milagre Aleluia Aleluia Só basta Em você Crer Só basta Em você Buscar Aquele A quem Pode fazer Aleluia Não olhando Nem para a direita Nem para a esquerda Meu amado Minha amada Não olhando Para a multidão Não olhando Para a oposição Olhe para o alvo Olhe para o mestre Olhe para o Senhor Jesus Porque ele é o único Aleluia Que pode resolver A minha Tua causa Aleluia Glória a Deus Aleluia Então Jesus entrega O seu filho Restitui O seu filho A sua mãe Jesus Ele se compadeceu Da mãe Ele se compadeceu Da dor da mãe Aleluia O que estava morto Jesus ressuscitou O que estava morto Ele restituiu Ele ressuscitou E entregou Nas mãos Nos braços Da sua mãe Aleluia Glória a Deus E não é diferente Aleluia Meu amado Minha amada Na tua história Você pensa Aleluia Que o Senhor Não está te vendo Ele está dizendo Meu filho Minha filha Eu estou te vendo Eu estou vendo Aleluia Esse deserto Que você está passando Hadaracamandaxamandai Eu estou vendo Esta provação Que você está passando Hadaracamandaxamandai Aleluia Mas eu quero te dizer Nesta noite Nesta madrugada Aleluia Glória a Deus Que o Senhor Aleluia Está com você Você não está só Aleluia Muitos estão achando Que você vai morrer Que você vai parar Hadaracamandarabacamandaxamandai Mas o Senhor Manda te dizer Ergue a tua cabeça Levanta a cabeça Aleluia E confia mais em mim Crede tão somente em mim Aleluia Porque sou o Senhor Sou o Senhor O Deus Que pode fazer Na sua vida Alabacamandaraxamandai Aleluia Glória a Deus Então Aleluia Eu quero dizer Para você Nesta noite Meu amado Minha amada Que não vai ser preciso Você que tem sido Humilhado Humilhada Alabacamandaramanai Até os teus mesmo Os teus que A tua família A tua parentela Te olha Te critica Te rejeita Aleluia Mas o Senhor Ele está dizendo Minha filha Não entristeça O teu coração Aleluia Glória a Deus Não entristeça O teu coração Meu filho Porque eu estou contigo Nesta peleja Você não está só Nesta peleja Eu estou com você Adalabacamandaraxamandaraxamandai Porque eu te chamei Eu te chamei Meu filho Minha filha Foi eu Que te escolhi Labadacamandaramanai E vou fazer Vou fazer o milagre Na sua vida E você vai ver Os que querem Te derrubar Os que querem Te destruir O inimigo Que tem se levantado Contra a tua vida Eu quero te dizer Que a nossa luta Contra a carne Contra o sangue Mas sim Contra as forças espirituais Alabadacamandasharamanai E temos que se revestir Aleluia Contra as tutas E se lata do diabo Aleluia Glória a Deus Então você não está só Aleluia Você não está só Porque o Senhor Ele está Aleluia Ele está vendo A tua situação Alabadacamanai Não vai ser preciso você sair do lugar Não vai ser preciso você sair da rua Não vai ser preciso sair da porta que Deus te colocou É porque nesta provação que você está Aleluia, até na humilhação que você está Mas você tem confiado, você tem buscado ao Senhor E o Senhor está dizendo, eu vou te dar a vitória Eu vou te dar a vitória E vou mostrar para os que tem, aleluia, glória a Deus Se levantado contra ti, os teus inimigos irão ter que contemplar Porque eu sou o Senhor, o teu Deus Aleluia, que tem cuidado de ti por onde quer que tu andares Aleluia, e para mim não há nada impossível Ainda, aleluia, glória a Deus Ainda pode estar morto Aleluia, a tua esperança A tua fé, os teus planos Aleluia, esta enfermidade Que para a medicina não tem mais solução Para a medicação não tem solução Aleluia, mas eu sou o Senhor, o médico dos médicos Aleluia, eu sou o Senhor Que só basta eu dar uma palavra Só basta uma palavra Para que eu, aleluia, chegue a ti favorecer e até abençoar Porque para mim nada é impossível Causa impossível não há para mim Aleluia, então Jesus restituiu Vá ver aquilo que você perdeu Aleluia, que mais precioso Aleluia, que você perdeu ou achou que perdeu O Senhor, nesta madrugada Ele está dizendo, eu vou restituir Eu vou restituir Eu vou trazer de volta E vou colocar em tuas mãos Minha filha Eu vou colocar A enfermidade, aleluia Eu sou o médico dos médicos para curar Aleluia Se a porta que está fechada Eu sou a porta Eu tenho a chave Eu que tenho a chave da porta Aleluia E eu vou te honrar Aleluia, glória a Deus Então assim como o Senhor fez na vida desta viúva Aleluia Ele fará na minha Ele fará na sua Porque não há nada impossível Que o Senhor não possa fazer Aleluia, glória a Deus Então receba esta palavra Aleluia, nesta noite Aleluia E a multidão viu o milagre acontecer Aleluia, que não foi preciso Ela ter que sepultar o seu filho Aleluia Porque Jesus chegou para dar vida Ele chega para dar vida com abundância Ele chega para restituir Ele chega para realizar Aleluia O plano e o projeto dele Na minha e na sua vida E todos ali ficaram maravilhados E tendo a certeza que ali no meio dele Houve um grande profeta E o grande profeta Que fez Que falou Que operou Aleluia O Senhor Jesus Cristo Que manda lhe dizer Nesta noite Acalma o teu coração Porque eu sou fiel Eu sou fiel para cumprir Porque eu não sou homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Aleluia, glória a Deus E todos viram ali o milagre acontecer Então meu amado Minha amada Não vai ser diferente Do teu milagre Não vai ser diferente Da tua bênção Porque o Senhor Ele está operando Ele está fazendo Ao teu respeito Esta causa Ele está pelejando por ti Levante a tua cabeça Busque ao Senhor Adore-o Porque para ele Nada é impossível Receba esta palavra Nesta noite No nome do Senhor Jesus Eu quero Te fazer um convite Para nesta noite De sexta-feira A partir das sete horas Temos um grande culto Aqui na igreja evangélica Semento da Promessa Começando a partir das sete Dezenove horas A noite Um culto abençoado Glória a Deus Vai estar presente Aqui com pregadores Vai estar o nosso cantor Rodrigo Oliveira E banda Vai ser uma bênção Venha receber a tua bênção Venha receber o teu milagre Nesta noite Eu quero te deixar Este convite E que Deus vos abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém Eita glória Coisa boa Deus abençoe a pastora Uma honra muito grande Está Aqui nesse lugar Aqui direto Da sede Da Igreja evangélica Semente da promessa Deus abençoe poderosamente O pastor Ulisses está ali Já já vai fazer uma oração Aqui profética Em nome de Jesus Já já vai deixar Deus Operar através da oração Você que está aí Do outro lado Já Começa aí A compartilhar Né Que aqui a gente está com Vaso de Deus E Deixa teu pedido de oração Que vai ser forte Forte que Deus vai fazer Através da oração Em nome de Jesus Já abençoe você que está aí com a gente Né Você que está conosco Nessa live abençoada A gente já está quase encerrando aqui Né Estamos aí numa correria muito grande Mas Tudo pra glória de Deus Em nome de Jesus Ele é o Deus que peleja E te diz Hoje A orde é pra marchar Ei A orde é pra marchar E não pra recuar A orde é pra marchar Tá aqui meu amigo Irã News Deus abençoe Irã News Não é isso Ei E não pra recuar Então marcha Marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do Senhor Então marcha irmão Marcha pastor Marcha igreja do Senhor A orde é pra marchar Ei A orde é pra marchar E não pra recuar Fizeram de tudo pra tu parar Fizeram de tudo pra tu recuar Fizeram de tudo pra te deter Mas a orde de Deus Hoje pra você A orde é pra marchar Ele te diz Marcha Entra nessa guerra Entra nessa peleja E não pra recuar Então marcha Marcha da minha presença Marcha da minha presença Marcha na minha presença Eu vou vencer essa guerra Ei É tu marchando Eu quebrando Macumbaria É tu marchando Eu desazendo a armadilha É tu marchando E eu quebrando Esse alguém tá É tu marchando Ele vai desmojar É tu marchando Eu quebrando Macumbaria Tu crê nesse mistério Ele tá desazendo hoje Ei Ei E a orde é pra marchar Ei A orde é pra marchar E não pra recuar Tu crê que Deus tá pelejando Eu quero te dizer uma coisa Quando Deus tá no comando Irmão Eu quero te dizer O primeiro sinal vai ser os levantes O primeiro sinal vai ser os levantes que vai se levantar E eu quero te dizer uma coisa Grande foi Aleluia Parece que eu contempo Grande foi na vida de alguém aqui Aleluia Aleluia Durante essa semana Mas eu quero te dizer O Deus que tá contigo é maior do que tudo que tá acontecendo Ele é o Deus que te livra Ele é o Deus que hoje Aleluia Te diz Aleluia Gira essa funda, Davi Gira essa funda, Davi Gira essa funda, Davi Esse gigante vai ter que cair Ei Gira essa funda, Davi Gira essa funda Esse gigante vai cair na tua casa Alguém te acha pequeno? Alguém olha pra você, vê tu tão pequena Mas eu vou te usar Mas eu vou te usar Esse gigante Pô, terra, Deus vai colocar Ele vai te usar Ele vai te usar E o gigante Ei Vai cair Eita Gira essa funda, Davi Gira essa funda, Davi Eita Tu pode ser pequeno Mas eu vou te usar Eu vou te usar Eu vou te usar Tu não pode ter influência Mas eu vou te usar Eu vou te usar Eu vou te usar Então gira essa funda, Davi Gira essa funda, Davi Eu tô vendo minha paixão Deus segurando na mão de alguém E dizendo Hoje eu vou te usar Ei Gira essa funda, Davi Esse gigante vai ter que cair na tua casa Ao amanhecer Eu quero te dizer uma coisa Emendarácia O choro pode até durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E o amanhecer Eu quero te dizer Ei Ele vai calar a boca de alguém Ele vai permitir Aleluia Alguém saber Que é na tua vida Que é na tua casa Alguém vai ter que contemplar Que quem manda é Deus Alguém vai ter que aceitar Ei A vitória já é tua Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar certo e vai ter festa O inimigo já perdeu Ei Ele perdeu Tem gente olhando dizendo como ela Como vai ser ela Eita Alguém queria estar no teu lugar Como é que ele Como é que ela está aí nessa posição Eu quero te dizer uma coisa Alguém pode se levantar Mas já tem que se levantar Mas já tem que contemplar Quando Deus levanta Ei Ninguém pode derrubar Ninguém pode derrubar E ele te diz Eu te levanto agora Quem toca vai se queimar Porque é tu é súbia Tu é propriedade de Jeová Eu vou te usar Eu vou te usar Na terra Ei Na terra seca O Senhor Vai fazer chover Tu creia Vai ter alguém que vai ser mudado Ei Através da tua vida Através da tua vida Ele vai fazer um reboliço Ei Ei O cabra tá Até o baixista aqui tá dando lugar Vem o imagina Meu Deus Até o baixista aqui tá Remaracia Eu vou encerrar aqui Mas eu vejo Deus quebrando hoje Os protocolos Eu sou saúde Neste lugar É nessa terra Que eu vou tocar Ei Sobre o teu corpo agora Em nome de Jesus Ei Parácia Coloca a mão na doença Em nome de Jesus Seja desfeito Vai repreender esse mal Alguém que chegou aqui nessa live com a infernidade Ei Parácia Mas eu vejo Deus agora entrando em cena E quando Deus entra Eita É Bácia Macumbaria Feitiçaria Vai ser desfeita agora Na tua vida Macumbaria Feitiçaria O meu Deus Ele vai desmanchar Quebra tudo Deus 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 A maldição Agora 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 Vai desfazendo Vai desfazendo Desse isso Em placante Ó É Mácia Embaracé Seja Queimado Em nome de Jesus Seja desfeito Essa tristeza Que quer permanecer Em nome de Jesus Esse feitiço Que lançaram agora Cai por terra Em nome de Jesus Cai por terra Em nome de Jesus Cai por terra Olha aí Eita É Mácia Eita Já caiu por terra 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 Eu tô vendo a muralha Essa muralha vai cair por terra O impedimento aí neste lugar Porque enquanto tudo a glória O meu Deus Ele vai te tomar Sinta a glória De Deus Nessa hora O varão Ele tá te tocar Olha a glória Sinta a glória Já desceu Já desceu Se dá seu toque Se dá seu toque Se dá seu toque Se dá seu toque Agora Se dá seu toque Agora 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 Essa é uma glória de Deus Aí na tua casa Recebe 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 Y, olha aí, em Madara, alguém tá sendo tocado E com as mãos levantada Adore, 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 adore Enquanto que tu tá adorando aí tem uma glória descendo Y, em Madara, olha a glória de Deus, oh Chai Sinta a glória de Deus, oh Pera Enferidade, vai sair neste lugar, eita Sinta a glória de Deus, oh Chai Sinta a glória de Deus, oh Pera Porque o anjo já tá passeando dentro do teu lar E vai queimar, vai queimar Enferidade, a depressão, essa mentira O meu Deus, vai queimar, vai queimar o pecado Vai me sair neste momento, oh Em Madara, teu mistério descendo Y, em Madara, meu Deus Eu quero te dizer Sinta a glória de Deus Olha Deus te tomando Porque o anjo, em teu lar já tá passeando Sinta a glória de Deus, ele tá te tocar Esse mal que persegue vai sair agora dentro do teu lar Vai queimar, vai queimar, já desceu fogo, fogo de gel Vai queimar, vai queimar, já desceu fogo, santo Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar E o sol remassa, eu encerro agora Eu vou navegar, vou navegar Navegar nas águas de mistério Navegar Eu vou navegar Vou navegar Entra nesse comando Eu vou navegar Nas águas de mistério E bebe da água que papai te dá Eu bebe da água que papai te dá E bebe da água que papai te dá Eu vou navegar Vou navegar Vou navegar Vou navegar Navegar nas águas de mistério Vou navegar Ei! Vou navegar nas águas de mistério Eu vou navegar Vou navegar Navegar nas águas de mistério Eu vou navegar Vou navegar Navegar nas águas de mistério Só quem crê da glória Exalta o nome de santo do Senhor E o Paxolice É fazer uma oração aqui de fé Uma oração profética Porque eu estou sentindo Um cheiro do milagre Sobre uma casa Eita! Deus vai tomar tua vida De uma maneira que tu não vai saber Como vai ser essa alegria Mediante a tanta luta Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Povo de Deus Foi tremendo Nosso Levita Rodrigo Que louvou aqui Vocês que estão assistindo Essa live Estão convidados Toda sexta-feira O cantor Rodrigo Está aqui conosco Aqui na Igreja Evangelica Semento da Promessa Que começa a partir de 7 horas da noite Às 19 horas Vocês não percam Toda sexta O nosso cantor Levita Rodrigo Está aqui conosco Na rua Manaíra 136 Em Tibiri 2 Não percam Venham assistir Que aqui Não é proibido da glória Dê glória E dê lugar Que aqui o fogo desce Eita glória Soberano Deus Pai querido Pai amado Nós te agradecemos Senhor Por esta rica oportunidade Senhor Qual o Senhor nos concedeu Pai Que está aqui Pai reunido Com o teu povo Aqui com o Rodrigo Senhor Com a pastora Rejano Pastor Ulisses Junto aqui Para te glorificar Exaltar o teu nome Pai Pai Visita Pai os lares Pai Do teu povo Que está nesta live Pai Vai visitando Meu Deus Cada cômodo Desta casa Senhor Deus Acampando um anjo Senhor lá Com espada de fogo Para guerrear Contra o principal De potestade Senhor Vai desfazendo Meu Deus Dos lares do teu povo Pai Toda oração contrária Palavra de maldição Toda ação De feitiçaria E bucharia Feita no oculto Senhor E terreiro de Umbanda Que banda Candomblé Magia negra Desencruzilhada E mata a vida Pai Em nome de Jesus Que todo o mal Pai Somos lares do teu povo Senhor Que assistiu esta live Pai Somos lares de todo o mundo Que todo o mal Bate em retirada Em nome de Jesus Porque Deus Ele é fiel E fica em posse De vitória E que vai sair Em posse de vitória Diga Amém Ele está igual Ele está igual Mais de 200 Ok Oi